As frutas compõem uma boa parte da nossa alimentação e apesar de gostarmos de várias delas, uma delas é muito especial para nós. Por que nós gostamos tanto assim de frutas? As frutas são alimentos naturais e que têm muita vitalidade. É importante lembrarmos que quanto maior a vitalidade do alimento que ingerimos, maior é o grau de saúde que ele pode nos proporcionar. Nós vamos revelar agora qual é a fruta que nós mais gostamos. Essa fruta é a banana. Afinal, a banana é realmente uma fruta maravilhosa. Por que nós adoramos essa fruta? Em primeiro lugar, porque ela é saborosa. Existem vários tipos de bananas. E mesmo que uma pessoa não goste de um desses tipos, existem vários outros tipos para que ela possa apreciar. A banana é uma fruta muito prática. Você pode levá-la para qualquer lugar. E você pode comê-la mesmo que naquele local não seja possível lavar as mãos. Você não precisa de uma faca para descascá-la. As suas próprias mãos podem fazer isso. Por todas essas razões, realmente a banana é uma fruta fantástica. Ela tem a fama de ser rica em potássio. Mas talvez esse não seja o principal nutriente da banana. Afinal, ela também é rica em triptofano, um aminoácido que é precursor do neurotransmissor serotonina, que é responsável pela modulação do humor e da tranquilidade, da paz mental. Remédios que atuam nesse neurotransmissor a serotonina são largamente prescritos para o tratamento da depressão e da ansiedade. Duas doenças muito comuns. A banana pode ser comida e preparada de diversas maneiras. Crua, ela já é deliciosa, mas ela não perde o seu charme, mesmo quando é cozida ou assada. A banana pode ser utilizada para o preparo de pães, bolachas, bolos, tortas, pastéis, empadas, panquecas, sucos, vitaminas, sorvetes e picolés. Em muitas receitas, ela atua reduzindo ou eliminando a necessidade de açúcar, tornando as receitas muito mais nutritivas e saudáveis. Enfim, a banana merece ocupar um lugar de destaque em toda alimentação natural e saudável que se preze. Se você ainda não faz uso dessa fruta com mais frequência, não temos palavras suficientes para recomendá-la enfaticamente. Antes de mudar sua alimentação, principalmente se for uma mudança mais profunda, sugerimos que você converse com seu médico e com a sua nutricionista. Nós desejamos a todos uma excelente saúde, com muita paz, muito amor e muita fruta. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tudo de bom, até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!